Fala nação rubro-negra, damos que damos, vamos que vamos, aí eu de volta, vim trazer mais uma notícia Quem lembra do centroavante Heron, Heron fechou com Vila Nova, ainda bem né, é isso aí a notícia aí, fechou com Vila Nova, Heron e Vitória Vai disputar a Série B com Vila Nova 2024, mara que ele seja feliz lá né, faça muitos gols lá e seja vendido Porque aqui pra gente não dá não, aqui pro Vitória, Heron do seu Heron não dá não, viu E tá de brincadeira pro meu lado, se Heron não ficasse por lá mesmo Não tem condição nenhuma de Heron vestir a camisa do Vitória, viu Essa notícia que eu tenho aí, Heron, novo contratado do Vila Nova, vai disputar o campeonato goleano, Copa do Brasil E Série B pelo Vila Nova, Heron É isso aí galera, e ele que fica por lá né, a gente tá precisando dele Eu acharia que tinha que renovar com o GG, viu E o Eltonem, na minha opinião tinha que renovar com o Eltonem e GG Mas, a diretoria deve tá sabendo o que tá fazendo né, eu acho Não quero tá errado É isso aí galera, se inscreve no canal E deixa o like Heron é o novo contratado do Vila Nova Pra temporada 2024 Fui E deixa o like E deixa o like E deixa o like